de ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Esse evento teve a presença do governador João Azevedo, que reuniu toda a equipe de governo para anunciar essas ações. Acompanhe agora. O governador João Azevedo abriu nesta quarta-feira a programação que lança as ações alusivas ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A solenidade aconteceu no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural. O governador acompanhou a apresentação do Grupo Prisma e, em seguida, de um grupo de danças. Este ano, o governo programou mais de 50 atividades que serão realizadas durante um mês, envolvendo o trabalho interinstitucional de grupos com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. É um momento muito especial, é um dia de luta, é um dia de celebração das conquistas, mas é um dia, sobretudo, de luta. Nós, na Paraíba, apesar do governo federal, nos últimos quatro anos, ter acabado com a política para as mulheres, inclusive até mesmo 180 parou de funcionar adequadamente, é um momento de retomada. Nós, na Paraíba, nunca paramos. O governador João Azevedo sempre instigou e determinou a ampliação dessas políticas e foi por isso que é possível, nesses últimos quatro anos, nós tivemos um equipamento como a Patrulha Maria da Penha, um programa estadualizado, começa a funcionar em 100 municípios, já tínhamos 60, temos 100, temos casa de acolhida no sertão, temos as mulheres inseridas no Empreender Mulher, que é uma carteira de crédito qualificado que vai fazer com que as mulheres acessem a riqueza e renda, mas nós temos ainda um grande desafio, que é a violência. Então, a violência, nós temos um aparato de proteção às mulheres, mas precisamos que a sociedade nos auxilie na denúncia e não naturalizando essas violências, de modo que as mulheres se sintam mais seguras para fazer a denúncia. O governo da Paraíba começa uma campanha na mídia, estimulando as denúncias, para mostrar que as mulheres podem confiar, porque o Estado está preparado para acolhê-la. Eu entendo esse dia como um simbolismo daquilo que deva ser o reconhecimento às mulheres e também a busca de diminuir as injustiças e se buscar cada vez mais a igualdade, o respeito, o carinho e o amor pelas mulheres. Então, é um dia que simboliza isso, mas também nos chama a atenção que esse clima de confraternização, de respeito e de valorização da mulher tem que ser praticado todo dia e não apenas num dia, uma vez por ano. Daí a gente precisa apenas entender que todos nós somos frutos das mulheres. Então, isso aí por si só já merece o nosso reconhecimento e também a nossa vontade de fazer com que elas tenham a oportunidade, através da missão que receberam de Deus, de cuidar de uma família, cuidar dos seus filhos e que todos podem colaborar para que esses objetivos sejam alcançados, respeitando e amando as mulheres que merecem todo o nosso carinho. Esse é um programa extremamente exitoso. Nós começamos em 2019. Esse é um programa que nós não perdemos nenhuma das 5 mil mulheres que nós tivemos dentro do programa em atendimento. São muito mais atendimentos, logicamente, quase 30 mil, mas mulheres que foram alvo realmente do benefício direto do programa. Nós não perdemos nenhuma, devidamente protegida pelo programa e que a nossa intenção, a nossa meta é chegar ao final do governo com o programa em toda a Paraíba. Passamos aqui na região do litoral, chegamos agora à região do Brejo, já fomos para Campina Grande e com a junção de esforços. Se não chegamos no Cariri ainda, mas temos lá o centro de referência da mulher. Se não chegamos ainda no sertão, mas temos a casa de acolhimento de Sousa. Então é assim, é criando uma rede de proteção que nós vamos conseguir chegar na Paraíba toda. Mas o programa Patrulha Maria da Penha, a nossa intenção é chegar nos 223 municípios do estado. Olha, ontem eu comentei no programa de rádio e volto a dizer algo relacionado a essa questão da temática do Dia Internacional das Mulheres. É que tudo aquilo que foi feito ontem, que tudo aquilo que foi dito ontem, eu queria tanto ver esse mundo que é criado nas redes sociais, na mídia, na imprensa, na prática também, no mundo real. Eu vi tanta mensagem, tanta homenagem, principalmente da classe política, né? Coloco uma mensagem bem bonita, com palavras bonitas, muitas vezes não é nem o político que está escrevendo, é o assessor que escreve, ele nem lê o que é que está sendo colocado ali. Aí faz uma homenagem bem bonita com a esposa, com a filha, com alguém que ele tem o símbolo de mulher, só que na prática, infelizmente, ele não condiz com a realidade. Na prática, é alguém que agride a mulher, que bate na mulher em casa, comete tortura psicológica, e infelizmente, infelizmente, em muitos casos, os caras chegam a matar as mulheres, como os casos que nós mostramos aqui diariamente de feminicídio. Que, como eu queria que essas homenagens que são feitas nas redes sociais, elas chegassem, pelo menos, próximo. Essas homenagens se aproximassem de uma realidade que todo mundo queria ver. Sobretudo, acima de tudo, o respeito que é preciso ter à sociedade, da sociedade com todas as mulheres. E nós continuaremos aqui, tratando sobre esse tema, na cobrança de políticas públicas, e que, de fato, sejam efetivadas na prática, e que não seja só apenas um mundo de ilusão e de criação de gente querendo aparecer. 6h58, chegou o meu amigo Adil.